É, vô, as coisas não estão ficando boas pra você, cada vez mais você... É lógico que tá ficando boas. É mesmo? Vindo um vinho e fiz antes aqui adoidado, eu sei que é mais o que. Vovô, estão ficando sabendo que você é pau d'água, por isso que estão mandando esse monte de coisa aí. Ah, cara, pra todo mundo eu falo o que aconteceu tudo direitinho, explico que é uma brincadeira que você fez, tudo mais, mas a gente não tem esse vício de ficar bebendo bebida alcoólica, não. Eu sei, eu tô brincando com o vô. Vô, inclusive, depois que a gente falou pra você beber mais água, que tava dando problema no teu rim, você mudou o seu comportamento. Hoje em dia, durante a semana, nem cerveja você tá tomando mais. É, ó, não, uma só. Nem cerveja, nem cachaça, é difícil ver você bebendo. É, beber um vinho. Eu tô muito feliz, vô, em ver você desse jeito, em ver você responsável. Não, mas não... Não falou que é pra mim beber só água, essas coisas assim? É. Eu tô esquecendo da cerveja. Eu sei. Hoje eu não tô bebendo nenhuma. Eu sei, eu sei. Parabéns, vô, parabéns. E é muito bom ver o vô e a avó se cuidando. Pera um pouco aí, pera lá. Pera lá, lá, ó. Pera lá. Pera lá. Pera lá e o vô. Vô, você gostou daquele vinho, Santomé? Nossa, gente, foi pro homem. Hoje é nota 10. É mesmo? O seu vinho é uma delícia. Ele mandou uma assoprada do meu lado ali, vó. Que eu fiquei até sem jeito. Você até correu. É um assopro. Ah, vou ficar longe do ser. Vou ficar meio distante. Ah, foi útil.